E aí galera, hoje eu vou mostrar para vocês o G-Shock GD-400, deixa eu só abrir a pulseira aqui, aqui ele está no modo hora, hora mundial, alarme, contagem regressiva, cronômetro, volta a hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora, você vai pressionar e segurar o botão superior esquerdo, até que comece a piscar. Com o botão inferior esquerdo, você muda, está no segundo, mudou aqui para o modo de DST, para quem não sabe, DST é o modo de horário de verão. Aqui, vocês estão vendo que está piscando Tóquio, então o que acontece, o relógio, esse relógio é novo, ele veio ajustado com o horário confuso lá de Tóquio. Nós não estamos em Tóquio, então a gente tem que setar ele para o horário, para o fuso horário do país que você se encontra, da cidade que você está, enfim. Então você vai procurar aqui o país ou o nome da cidade que represente onde você está, no nosso caso aqui é Brasil, então aqui deve aparecer Brasília ou Rio de Janeiro. Você pressiona o superior direito ou inferior direito para ir mudando. Você vai mudando até encontrar o fuso que represente o seu país, no nosso caso aqui é Rio de Janeiro, Brasil, né? Você vai passando. Rio de Janeiro, está vendo? Feito isso, aí sim você começa a fazer o ajuste da hora. Aqui o relógio já está previamente configurado, né? Mas para você poder fazer a mudança, você aperta o superior direito ou inferior direito. Lembrando que o inferior direito aumenta, o superior direito diminui. E o processo vai ser o mesmo. O inferior esquerdo você muda, o cursor que está piscando. E o superior direito ou inferior direito aumenta ou diminui. Formato 12 ou 24 horas. Para quem não sabe aí, o formato 12 ou 24 horas é aquele formato que depois que passa de meio dia, ele passa a marcar 13, 14, 15 e assim por diante. Ano. É interessante que você... Aqui você vai obrigatoriamente passar pelo ano, mas tem alguns relógios que você tem que ir em outra parte para poder configurar o ano. Ele tem uma parte específica de calendário, tipo o Citizen. O Citizen é as configurações, pelo menos dos que eu tive e dos que eu tive, dos que eu tenho e dos que eu já peguei, eram assim, são assim. E você tem que entrar na função calendário e fazer o ajuste do calendário à parte. Aqui está o ano. Certifica sempre de botar o ano correto. Mês. Dia do mês. LT é Light Time. É o tempo que a luz vai ficar acesa depois que você aperta. É de 1 a 3 segundos. FL ou Flash. Isso aqui é para quando o alarme tocar ou o bip de hora tocar, a luz piscar em sincronia com o alarme ou com o bip de hora. Vou ligar aqui. Vou fazer um exemplo para vocês depois. Feito todos os ajustes da hora, você pressiona o superior esquerdo novamente para ele parar de piscar. Reparem que a função Flash ficou ativa. Está aqui embaixo, escrito Flash. Para a hora mundial, você pode correr aqui por diversos fuso horário. Alarme. O relógio possui 5 alarmes, mais o bip de hora. Para você poder fazer o ajuste do alarme, é igual você fez na hora. Pressione e segura o superior esquerdo. Vai começar a piscar. Com o superior ou inferior direito, você muda a hora que está indicando aqui. Com o inferior esquerdo, você muda o numeral que está piscando. Aqui é para você ligar ou não o alarme 1. Feito todos os ajustes, você vai pressionar o superior esquerdo novamente. Alarme 2, 3, 4, 5. Bip de hora. Funciona da mesma forma. O bip de hora é para você ligar aquele som que emite quando você encontra... O relógio chega numa hora exata. Tipo 1, 2, 3, 5, 8, 10 horas. Ainda no modo de alarme, sem que nenhum numeral esteja piscando, se você pressionar o superior esquerdo duas vezes, você vai desligar o alarme. Ou ligar. Tá? Isso vale para todos os cinco alarmes. E o bip de hora também. É a mesma coisa. Contagem regressiva. Para fazer o ajuste da contagem regressiva é exatamente da mesma forma. Pressiona e segura o superior esquerdo. Vai começar a piscar. Com o inferior esquerdo, você muda. Estava na hora, mudou para o minuto. Agora você mudou para o segundo. Com o superior ou inferior direito, você aumenta ou diminui o cursor que está piscando. Deixar 10 segundos aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a função de flash. Cronômetro. Inferior direito, começa. Inferior direito, para. Superior direito, reseta. Volta à hora normal. Vou mostrar a luz agora e a função flash que eu falei para vocês. Tá vendo aí a luz? Ilumina muito. São dois LEDs. Um do canto inferior direito e um do canto inferior esquerdo. Dois LEDs muito bem posicionados e iluminam bastante. Vou mostrar agora a função de flash. Aqui, galera, ele está mostrando. Eu esqueci de mostrar para vocês a função de luz automática. Para você poder acionar essa função, você pressiona o superior. O superior não. O botão central, que é o botão da luz, e segura. Ele vai acender a luz, logicamente. Quando a luz apagar, vai acender aqui, LT. Isso é que indica que a luz está no modo automático. O que seria isso? Você imagina, não sei se o relógio vai funcionar agora, mas imagina que o relógio está no seu pulso. Você faz o movimento de poder ver a hora. A luz acende sozinha. Tá vendo? Novamente. Está lá no seu pulso. Você vira para você. A luz acende sozinha. Vou desligar. Pontos negativos, na minha opinião, dessa função. Gasto excessivo da bateria. Porque, às vezes, ele buga e acaba acendendo a luz sozinho, em uma condição que você não virou o braço, como se fosse via hora. Às vezes, você está segurando o guidão da moto, da bicicleta e tal. Ele entende que você está querendo ver a hora e fica acendendo a luz toda hora. Galera, esse aqui é um relógio G-Shock. Eu não vou tentar explicar para vocês a qualidade e tudo mais, porque é um G-Shock. Acredito que todo mundo já conheça e eu sou mais do que suspeito para falar de G-Shock. Como eu já disse em outros vídeos aqui, eu sou fã da marca. Ele é da linha edição militar, né? Ele é todo preto fosco. Tem alguns que são preto brilho, mas esse aqui é preto fosco. A pulseira, a parte externa dela, tem uma textura aqui. Bem legal. Vem com esse acabamento G-Shock. Passador em borracha. Fivela em aço, super bem-vinda sempre. Parte interna da pulseira. Tem essa textura aqui, esses quadradinhos. Que para quem usa o relógio muito apertado no pulso, assim como eu, pode machucar. Se você usa um pouquinho frouxo, tranquilo. Aqui é o fundo do relógio, o parafusado em aço. Vem com as descrições técnicas do relógio, número do módulo e modelo referência. Esse protetor vem com ele também. E é bem... dá um visual bem robusto, bem hard no relógio. Bem legal. Esse protetor aqui é de aço anodizado preto. Ele é a caixa alta, padrão G-Shock, robusto. Os botões dele tem uma textura aqui. Só não tem o da luz, só tem esse Gzinho aqui. Os botões são de fácil operação com ou sem luvas. Você vai conseguir operar tranquilamente o relógio. Vou botar ele aqui no pulso, para vocês poderem ter noção de tamanho, uma vez que ele é um relógio grande. Aproveitando, vou pedir para que vocês se inscrevam aí no canal. Deixem um like. Que ajuda bastante aí na divulgação do conteúdo que eu faço aqui para vocês. E também dá uma moral para o amigo aqui. Sempre que possível, vocês deem uma olhada na descrição dos meus vídeos também. Porque lá tem link da loja aqui do canal. Tem o link do WhatsApp para você falar diretamente comigo. Tem o link do Instagram. Está aí também na descrição. E quando o relógio está à venda, eu deixo também o link para vocês poderem fazer a compra na loja. No caso esse que vocês estão vendo aí, ele não está à venda. Porque não é meu, infelizmente. Como vocês puderam ver aí, padrão G-Shock. Eu não tenho do que falar, não tenho do que reclamar. É G-Shock e é G-Shock. A benzel dele aqui pode ser trocada, como a maioria do G-Shock. Tem muitas outras cores aí que você pode colocar. Tem um que é verde com preto, que é muito bonito também. Acho que eu não esqueci de falar nada. Então, galera, é isso aí. Quem gostou, dá like, compartilha, comenta, pergunta. Façam o que vocês quiserem. E deem uma olhada na descrição desse vídeo. Valeu, galera. Fui.